Oi gente, tudo bem? Eu sou a Kiliquinha e hoje eu vou fazer pra vocês um vídeo fazendo pulseiras, check! Hashtag, deixe um like. Hoje eu vou fazer uma pulseira pra Dolly e pra mim. Aqui tem um mundo de miçangas no baú das miçangas. E aqui tem também um mundo de miçanga nessa bolsinha. Pra minha pulseira, eu vou usar um mundo de olho, por causa que meu olho é azul. Não é? E o olho do Buderball também. Vem aqui, Buderball. Azul. Oi gente, tudo bem? Prazer, meu nome é Mia. Aí gente, pra isso aqui eu vou usar os olhos como que eu falei. Mas eu vou colocar a minha letra, que é a letra K. Ô, por que você me arrastou pra lá? Gente, olha aqui, meu nome é Mia. Aí eu vou montar o meu nome. Peguei o M. O meu nome é com Y, mas eu não achei, então peguei o I mesmo. Mia, aí eu vou usar dois olhinhos verdes, dois corações e vou pegando mais algumas coisas. E aí, eu vou usar esse fio porque eu vou fazer uma pulseirinha pra mim, né gente? Finalizamos a nossa pulseira, agora é só amarrar. Pronto gente, olha, ela está finalizada. Agora é só cortar essas pontinhas, né? Calma. Calma, eu não consigo escurar o celular com uma mão e cortar com a outra, né? Finalizada, agora vamos testar em mim. Ai meu Deus, estou derrubando o celular todo. Gente, olha a da Mia, que bonita. Obrigada, gente. Comenta aí se vocês gostaram, se vocês gostam. Olha só, gente, como que ficou bonita em mim. Calma, deixa eu ver a minha parte. Então, quem gostou, curte aí pra parte 2. Nós vamos fazer pulseira pra Dolly. Cinquenta mil likes para a parte 2. E quem não deixar o like vai ficar calvo. Ah, mas Dolly, eu já sou calvo. Problema seu! Tchau, tchau.